Fala galerinha Geek, beleza? Eu sou o Sandro Galera e vamos lá para o nosso último vídeo de retrospectiva 2023 aqui no canal que dessa vez eu vou mostrar para vocês os games que eu joguei de Playstation 4, beleza? Assim como eu fiz de Playstation 3, eu joguei 5 games no Play 3 e no Play 4 também joguei 5 games Então vamos lá que eu quero mostrar um por um para vocês, beleza? Bom pessoal, o primeiro game que eu joguei foi o Assassin's Creed 2, essa é a trilogia do Ezio, né? Eu já tinha feito essa trilogia também no Play 3, que tem Assassin's Creed 2, tem Assassin's Creed Revelation e Assassin's Creed Brotherhood, né? Mas como eu sou muito fã da saga, da série Assassin's Creed, eu quis pegar também eles para jogar aí no Play 4, né? Então eu joguei eles em sequência Então esse daí é o Assassin's Creed 2 e foi muito bom, viu? Porque o Assassin's Creed 2 foi o primeiro Assassin's Creed que eu joguei lá no Play 3, né? E relembrar ele aí no Play 4, foi bem nostálgico, curti bastante E platinei a trilogia também no Play 4, né? Além do Play 3 eu platinei no Play 4 Confesso que no Play 4 é um pouco mais fácil Porque não tem troféus online e você não depende de outras pessoas para poder fazer essa platina, né? Você depende só de si E aí no Assassin's Creed 2 eu não tinha mais nada para explorar, né? Então eu só voltei no save aí e fiquei andando só para vocês verem mesmo o jogo, né? E causando um pouquinho de confusão com alguns guardas E eu curti demais, sabe? A jogabilidade também estava super de boa aí no Play 4 E o jogo ele não é dublado, também não tem legendas, né? Eu curto muito esse espacura antigo, viu? Aí do começo do Assassin's Creed, né? E os gráficos estavam perfeitos, viu? Muito bons Como eu falei, é por não ter troféus online, né? Aí nessa remasterização que eles fizeram com o Play 4 Então ficou bem mais fácil para você poder platinar Eu nem sei também se no Play 3 aí quem ainda foi pegar para jogar ou quem está jogando Eu não sei agora se os troféus online ainda estão disponíveis, viu? Não sei se fechou o servidor ou não Mas eu sofri para fazê-los no Play 3 na época, viu? Principalmente o Brotherhood e o Revelations Aí quem curte Assassin's Creed jogou também no Play 3 Fez no Play 4 Fez nas duas plataformas Ou só quis fazer em apenas uma, hein? Comente aí no campo dos comentários Como eu falei, eu estava andando aí porque já não tinha mais nada para fazer Já tinha zerado todo o mapa Feito 100% de todo o mapa, né? Então não tinha mais locais para explorar Não tinha mais nada para fazer Então só resolvi andar aí pelos locais Isso é para mostrar para vocês mesmo o game Beleza? E o próximo game, pessoal É, o Assassin's Creed Brotherhood Foi outro também que eu Platinei ele no Play 4, né? E também já estava com o mapa aí tudo completo Tudo 100%, não tinha muito o que fazer Não quis começar um novo save, né? Então eu só peguei uma localidade qualquer aí no mapa Só para andar um pouquinho para vocês Verem o jogo, né? E falar um pouquinho deles para vocês Curti demais também Como eu falei, né? No Play 4 Esses jogos não tem Troféus online Mas Eu não lembro agora se é no Brotherhood Ou no Revelation O Sinus 2 Tem alguns troféus adicionais Que eram da DLC Dos jogos, né? Depois foi acrescentar Como tiraram os online E os acrescentaram Às DLC, né? Mas Também não é nada de De tão complicado Assim para você fazer É bem tranquilo, sabe? É para você ir jogando de boa E os troféus De todas essas trilogias São coisas básicas, né? Não tem muito segredo para você Conquistar eles, não Você pode ver que a movimentação A jogabilidade, né? É o mesmo para os três, né? Eu nem lembrava mais Os golpes ali Os ataques e tal Eu sou muito ruim com esse negócio Para lembrar Para lembrar golpe, ataque Para saber que botão que aperta do jogo Eu posso jogar um jogo hoje Amanhã Pegar o jogo e já esquecer Quais botões você tem que apertar Para fazer tal comando Eu não consigo gravar muito, não Dependentemente da plataforma, tá, pessoal? Aqui eu estou mostrando do PlayState Porque foi na plataforma É a plataforma que eu tenho, né? Ainda pretendo Ainda ter um Xbox Mas Enquanto eu não tenho, né? Estou me jogando apenas no Play Mas comente se vocês jogaram Independente da plataforma Que vocês jogaram, né? Comente aí também, né? No campo dos comentários Se jogaram só a versão original Jogaram o remaster também Ou as duas versões, né? Se vocês fizeram 100% Completaram tudo Joguei a bomba sem querer ele Como eu falei Eu não lembrava direito Os golpes Que botão que tinha que apertar Então fica meio perdido, né? Mas é só mesmo Para mostrar aí Mais um game aí Que eu joguei Esse ano de 2023 No Playstation 4 Esse aí O Assassin's Creed E o último game Dessa trilogia do Assassin's Creed Que é o Assassin's Creed Revelation Mais um que eu joguei também E platinei ele aí no Play 4 Esse daí foi o que tem um pouquinho mais de trabalho Para platinar ele Mas nada absurdo A questão de troféus, né? Só mesmo questão de prática E pegar algumas coisas certinho Alguns movimentos Em algum determinado troféu, né? Mas de resto É tudo de boa Bem tranquilo E valeu a pena também Ter mais esse game aí, né? E essa trilogia aí Fechado, né? O legal é que você podia chamar Os assassinos, né? Para te ajudar e tal Isso aí ajudava bastante Em determinadas Determinadas batalhas, né? E essa franquia aí Como eu falei, né? Minha franquia preferida Tenho todos os games Tenho inclusive os livros também Eu tenho todos Assistir Tenho o DVD do filme É uma franquia que eu curto bastante mesmo Sabe? E gostei muito também de jogar Além do Play 3 Jogar aí também no Play 4, né? Valeu muito a pena Relembrar Tem essa nostalgia aí Dessa trilogia Qual que vocês preferem? Do Assassin's Creed 2 Brotherhood E Revelation Eu falo que eu prefiro Bom, é difícil dizer assim Porque os três são excelentes, né? Sejamos para mim Na minha opinião Mas Para escolher um Eu escolheria o Brotherhood, sabe? Essa trilogia aí Do Ezio Para mim o Brotherhood Fantástico o game, né? O jogo E também não tinha muita coisa Que fazer Porque eu já tinha Zerado também O game, né? O mapa também Já estava 100% completo Aí não tinha muita coisa O que fazer Aí só fiquei Andando aí mesmo Para gravar um pouquinho Do game para vocês, né? Para mostrar aí Que foi mais um game Que eu Joguei Em 2023 E que Esse aí eu platinei, né? Não sei quantos games Eu vou jogar aí No ano de 2024 Mas Esse ano de 2023 Foram 10 Tá bom, né? Quase um por mês Aí e tal, né? Se for contar O que eu estou jogando E não terminei Bom, não sei Quando sair esse vídeo Se eu já terminei ou não, né? Mas Posso dizer que Comecei ele em 2023 Então seria 11 jogos Aí, né? Com Assassin's Creed Valhalla É isso aí, pessoal Esse é mais um game Que eu joguei No Playstation 4 Que foi O Assassin's Creed Revelation E outro game, pessoal Que eu joguei aí Em 2023 Que eu platinei também Que foi O Shadow of the Tomb Raider Jogo fantástico Jogo muito bom Eu já tinha Jogado também O O outro Tomb Raider O outro que eu joguei Foi o Tomb Raider, né? Edição definitiva Foi o primeiro que eu joguei Curti demais também Aí resolvi pegar Esse vídeo pra jogar Que é o Shadow of the Tomb Raider E tem mais um, né? No Tomb Raider Pra Que fecha Essa Essa trilogia aí, né? E é o Rise of the Tomb Raider Esse ainda não joguei Mas pretendo jogar também Pretendo ter essa trilogia aí, né? Toda no play aí Pra Jogado e tal E a ambientação desse game É fantástica, né? Ele lembra Muito O Estou bom de pontaria Lembra muito Um Shark Também, né? Ambientação Os gráficos Assim Sempre no meio da floresta Né? Esses locais Perdidos, né? Então é muito legal O jogo de aventura Assim Eu curto bastante Aí eu também voltei Um Um Determinado save Do jogo, né? Porque eu já tinha Também feito tudo No game, né? Aí eu só voltei Numa fase aí E tal Pra poder mostrar também Um pouquinho do game Pra vocês, né? Imagina ter um Um crossover Entre um Shark E Tomb Raider, hein? Vocês acham que seria legal? E tal Acho que seria uma coisa Bem bacana, né? Os fãs A gente que é fã Douraria ver isso, né? Mas é praticamente impossível O negócio disso acontecer Mas é muito gostoso Jogar esse tipo de jogo Que envolve aventura Assim No meio da Da selva Principalmente, né? Você tem que fazer Exploração, né? Tem muito Enigmas também Que você tem que Desvendar Eu curto esse tipo De game Que exige isso Da gente, sabe? Não achei que esse game Teve muito Esse tipo de quebra-cabeça Não Achei que foi até Razoável Os que teve Não foi nada Muito difícil Acho que um ou outro Só acho que eu tive Que procurar alguma coisa No YouTube Pra tentar Passar de fase Mas De boa O restante Foi bem tranquilo Platina não é difícil Pelo menos Eu não achei É bem tranquilo De platinar ele Esse daí é bom Que não tem troféu online O outro que eu joguei Tinha troféu online Esse depende De outras pessoas Mas esse daí Foi tranquilo Vocês jogaram Esse daí também O que acharam Do game Curtiram também Fizeram 100% Platinaram o game E tal Comente nos comentários Tá Aí era pra você salvar O game Feito que A árvore de Habilidade Você tinha que Desbloquear tudo Pra você conseguir Um troféu também As armas Também Tinha que O pato Das elas E aí Viagem rápida Pra você ir De um lugar Pro outro Mas eu curti Bastante também Esse game Do Tomb Raider Beleza pessoal E outro game Que eu joguei Aí também No ano de 2023 Foi esse daí Abzu Não sei se é assim Mesmo que Que fala Eu não sei Eu peguei esse game Pra jogar Porque há muito tempo Eu tinha baixado ele Eu via Muita pessoa Muita gente falando Que o game Era bacana E tal E eu fiquei Curioso pra querer jogar Agora eu não sei Se eu não entendi Direito a mensagem Do game Mas não curti Assim sabe Eu só joguei ele Pra zerar Porque a campanha É curta Você zera Rapidinho E Os comandos Assim são meio Estranhos Meio difíceis De assimilar Algumas coisas Sabe Não entendi muito bem O significado do game Eu sei que você Você fica andando Pelo Andando não né Nada Dando ali Pelo oceano E tal E desvendando Alguns mistérios Algumas coisas Nesse sentido O gráfico é muito bonito Isso não dá pra negar Bem colorido né Mas eu confesso Assim que Sabe O jogo não Não me cativou muito Como eu pensei Que poderia me cativar Vendo o comentário De outras pessoas né Mas como eu falei De novo eu repito Talvez pra mim Talvez eu não tenha Entendido direito A mensagem do game né Por isso que eu não Curti muito O jogo não Tanto que eu nem fui Atrás do 100% dele Só zerei mesmo né Esse aí não tem Troféu de platina né Só tem Só pra você fazer 100% né Com os troféus Então eu só quis mesmo Focar ali Zerar o mais rápido possível Porque o jogo Pelo menos pra mim Ficou meio maçã Que assim sabe Quem jogou aí Comente nos comentários Se gostou Qual realmente Que é A mensagem desse game Porque pra mim Não ficou muito claro não Sabe Uma coisa que não dá pra negar Que eu ouço O áudio Do Do game né Muito bom A música assim Eu curti bastante Mas fora isso O jogo não me agradou Muito não Mas foi um jogo Que eu peguei E zerei No ano de 2023 Beleza pessoal Então é isso pessoal Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Comente aí No campo dos comentários Quais foram os games Que vocês jogaram No ano de 2023 Coloque os nomes dos games Quais foram as plataformas Que vocês jogaram Tá bom E lembrando que agora Encerrou aí A nossa Playlist De retrospectiva Do ano de 2023 Beleza Mas então é isso galera Ficando por aqui Espero vocês no próximo vídeo E falou Tá bom Tá bom Obrigado.